Você já deparou com uma situação assim, de você tá dando de mamar, né? Aí chega um fiscalzinho e fala, ah, não como feijão, que feijão dá cólica. Ah, não como, não bebe coca-cola, que coca-cola dá cólica. Ah, não como aquilo, que dá cólica. Ah, não como aquilo, que dá cólica, não como. Entendeu? Aí você fica só, olha, você não fala nada. Porque você também quer ser educado, né? É melhor você não falar nada, né? Então, gente, quem sabe melhor do leite é o nosso filho. Se ele quer o leite mais gorduroso ou o leite mais leve. É ele que vai puxar. Esse negócio aí é ele. É ele que vai passar a auréria do pé. Não é a gente, entendeu? E não tem nada a ver com comida, gente. Vocês acham mesmo que eu tô no tempo de tese que a minha comida tá com medo? Ah, se comer isso, tá bem. Ah, se comer aquilo, tá bem. É claro que tem algumas coisas que dá bem, né, gente? É claro que tem algumas coisas que faz mal. Mas você vai sentir. Quando você vê que você bebeu Coca-Cola e que você colocou o leite no bico do peito do menino e o menino puxou a auréria e saiu o leite e você vê que deu cólica, é você não mais beber Coca-Cola. É você não mais comer aquilo que tá te incomodando. Não é a pessoa que vai falar com você. Não é aquela pessoalzinha que vai falar com você. Sabe que parece que a gente é inválida, que a gente não conhece nada, que a gente não entende nada. Parece que a gente não sabe de nada, entendeu? Às vezes você fica se sentindo mal, o quê? Nossa, parece que eu não sei de nada, entendeu? É, fica dando pitado com a sua vida, assim, tipo... Ah, mas se fazer isso faz mal. Ah, o menino vai ficar assim, o menino vai ficar aquilo, entendeu? Então, é você que sabe o que vai fazer mal pro seu bebê e seu bebê também sabe o melhor leite para ele. Você vai querer um leite mais puxo, você vai querer um leite mais, assim, com mais óleo, entendeu? Ele que vai puxar, ele que vai saber, com mais gordura, entendeu? O nosso peito é um cachinho de uva, gente. Não é assim, não. A gente pensa que é só carne lá dentro, mas não é. É um cachinho de uva e tem umas veigas que puxam pro bico, paulera. O bico só é a forma dele puxar, não é no bico que o leite sai. E o leite também não vem na barriga, não. O leite vem com a oréia, assim, do peito, entendeu? O leite não vem, dá no umbigo, não tem nada a ver isso, gente. Que tem um leite que fala que o leite vem na barriga. E não é, não. Fica com chá cheio de, tipo, uvinha, sabe? Caixinha de uva. E aí, vai pras paredes daqui, pras paredes da oréia. Só que a gordura, pra descolar, é um pouco mais difícil. Pra descolar e descer pro... O bico, porque, né, a óleo tem gordura. O leite, o leite do nosso peito tem gordura. É igual o leite de vaca. O leite de vaca, quando você ferve, não vem aquela gordura. Então, Então, é igualzinho o leite de vaca. Só que Mais puro, né, gente? Não é assim... Não tem as mesmas coisas do leite, porque O nosso leite é mais puro. É o melhor leite que tem. Entendeu?